A nossa equipe veio até que o povoado Bambu, aqui a situação é um descaso. A Semar está fazendo aqui com os moradores aqui, com a população do povoado do Bambu, um descaso total. Aqui a igreja Nossa Senhora dos Navegantes, os moradores aqui do povoado, a dona Edna Santos, falou comigo agora há pouco, falando sobre esse caso, você está vendo essa fiação ali? Eles estão subindo a parede da igreja, estão precisando subir e a Semar já foi acionada para fazer essa troca dos portos e a fiação, trocar toda a instalação. O que é que eles falaram para a dona Edna? Que se ela pagasse um valor, por sinal muito alto, o valor que ela citou para nós, a comunidade aqui não tem condições de pagar. Eles ainda tentaram parcelar, me disseram que não, que tinha oito dias para pagar um boleto. Então a dona Edna vai falar conosco agora. Dona Edna, como é essa situação? Quantos anos você está passando por esse constrangimento aqui? Na verdade, ela foi descoberta tem dois anos, vai fazer dois anos agora, no final do ano. Mas há 14 anos que a gente vem lutando para eles tirarem essa fiação daí. Desde quando a gente derrubou a antiga igrejinha e fomos fazer a nova igreja, porque a comunidade cresceu e nós tivemos a necessidade de aumentar e ampliar a igreja, até para acolher os fiéis. Mas a gente procurou acimar e eles vieram, nos enrolaram durante muitos anos, não fizeram serviço. E aí a gente resolveu cobrir a igreja da maneira mesmo como estava, baixinha, e não deu certo. Nós tivemos um prejuízo muito grande, porque a gente comprou material orgânico, que o material que era lá era de ferro, que foi até uma doação que a gente recebeu. E aí precisava ser coberto com esse material, que era a telha orgânica. E aí não prestou, porque ficou muito latadado. E aí molhou, a gente celebrou muitos anos na chuva, e tivemos a necessidade de fazer de novo. Derrubamos, e aí os pedreiros disseram que tinha que altear o ponto da igreja, porque senão não ia dar certo o serviço. E a gente novamente fomos lá, procuramos acimar. E aí eles vieram aqui, olharam umas duas vezes, mas nunca fizeram nada. E aí a gente perguntou quanto era que eles faziam o serviço. Eles disseram que nós tínhamos que comprar um porte, e comprar fios de alta tensão, de baixa tensão, e o valor era de R$ 3.700. E aí a gente não tinha esse dinheiro, porque nós tínhamos acabado de comprar a armadeira, que foi R$ 4.000, com muita dificuldade, porque você sabe que essas coisas é na luta, na batalha, para a gente poder conseguir. Muitos anos de luta, a gente lutando para comprar esse material para cobrir a igreja. E aí vem acimar e barra nós desta maneira. E aí a gente pediu que parcelasse, como você falou, e eles disseram que não. Só tínhamos oito dias para pagar um boleto. E depois que nós pagássemos esse boleto, é que eles vinham aqui fazer o serviço. A gente procurou em outro lugar, pesquisou, né, claro que a gente não ia entrar assim. E a gente achou por R$ 1.200, né, os fios, o poste, e eles não aceitaram. Disseram que a gente podia comprar, mas era por nossa conta e risco fazer o serviço, que eles mesmos não vinham. No caso, a Semar, voltando aqui, eles só faziam o serviço se fosse comprado o material na mão deles? Na mão deles. Aí eles vinham fazer o serviço. Se a gente comprasse em outro lugar, eles não vinham fazer. E até disseram, se vocês quiserem fazer, faem. Mas é por conta de vocês. Se acontecer alguma coisa, nós não temos nada a ver com isso. Como aconteceu. Como aconteceu, do meu irmão, que foi lá fazer somente um serviço lá, né, e tomou um choque muito grande, caiu lá de cima, ainda hoje ele está doente, sentindo muitas dores, né. E aí a gente procurou a comunidade, fizemos a reunião e todo mundo decidiu que não. Nós não íamos pagar porque era um dever, uma obrigação da Semar fazer esse serviço. E aí a gente procurou o nosso parco e ele também disse, não, nós não vamos pagar, nós vamos entrar na justiça. E pode deixar aqui o CNPJ da igreja, é aqui mesmo na matriz, na paróquia de Pindaré. E eu mesmo vou fazer, né, isso. Eu vou dar a entrada aí e é pra gente resolver. E eu sei que já está com mais de ano e nada foi resolvido. Também tem a questão que a gente procurou a prefeitura, né, o prefeito. Encontrei com ele um dia até mesmo numa festa da igreja, pedi pra ele, ele disse, Preta, manda pra mim o número do processo. Fui atrás desse número, consegui, o parco me deu. Enviei pra ele pelo WhatsApp e aí ele falou, tá bom, Preta, ok. Foi só isso que ele me disse. Também nada resolvido até agora. Tem mais de seis meses que eu dei esse número pra ele. Então aqui, programa Show do Bronca, quero pedir que alguém da Semar olhe por esse povo. Porque eles não estão querendo, né, fazer um baile, não estão querendo fazer festa. Eles estão querendo fazer o local da igreja, pra eles orar, fazer o que é certo. Prefeitura também de Pindaré pode olhar por essa comunidade, por esses povos. Que eles estão aqui, eles estão aqui querendo contribuir, tirar do bolso pra fazer esse trabalho que é de obrigação da Semar fazer. Não a Semar vim cobrar um valor absurdo e deixar esses moradores na situação que estão.